Olá pessoal, fala mais um pouquinho sobre o ovo. A segunda dica é a seguinte, coma ovos de preferência caipira. Por quê? O ovo caipira é de uma galinha que foi criada mais naturalmente, então ela se alimenta de plantas, ela se alimenta de insetos. O que acontece? Esse ovo vai ter uma densidade nutricional muito maior e ele vai ser o ovo de uma galinha mais saudável, mais natural. Então ele vai ter mais ômega 3, vai ter mais vitaminas, vai ter mais vitamina D porque a galinha tomou sol. Ele vai ser um ovo muito mais rico nutricionalmente, vai te fazer muito mais bem. E como é uma galinha saudável, ele vai ser um ovo menos inflamatório, tá? Então tá dado o recado, prefira ovos de galinha caipira.